4 gols do Corinthians, Corinthians que no placar agregado venceu o Sorocaba por 8 a 2 de virada Vander Carioca fez o primeiro Cabelinha ali do Leandro Lino, chute certeiro de perna direita Está aí o Leandro Lino marcando mais um, deixando o Thiago na dúvida ali do que ele ia fazer O Leandro Lino tem isso, ele decide no último milésimo ali o que vai fazer com a bola E engana todo o marcador Arrancada no Folha e o gol do Rocha, 4 a 0 para a equipe do Corinthians Corinthians 4, Sorocaba 0, Corinthians campeão paulista de futsal